Com igualdade, com nível... Tocar uma flauta aí porque o saxofonista não tá vindo. Perdeu o período. A flauta já tá ali, logo de flauta, com a vocal e como não é? Eu conheci o Tim Maia na época em 1969, na época eu era produtor da Elis Regina. Eu tava procurando músicas novas pra Elis gravar e, de repente, na gravadora, um dia de manhã, um outro produtor me mostrou um single que eu fiquei completamente louco. Eu nunca tinha ouvido nada parecido. Era o Tim Maia cantando Primavera com os Diagonais. Euор methodico Te amo Meu amor Te amo Meu amor É louco. Ninguém no Brasil cantava daquele jeito, com aquela voz parecia um negão americano. Quis conhecer o Tim, no dia seguinte já conheci, adorei porque ele era divertidíssimo e tudo, levei para o estúdio onde estava gravando a Elis e falei, mostra aí as suas músicas e tal. Ele mostrou umas duas ou três, na terceira música logo a Elis falou, é essa aí, é essa que eu quero gravar. E a Elis tomou uma atitude que era muito rara nela, ela não gostava de dividir microfone com ninguém. E, no entanto, ela resolveu dar uma chance àquele artista novo, completamente desconhecido, e isso foi fundamental na carreira do Tim. Tanto que ele falava mal de todo mundo até o fim da vida e sempre livrou a cara da Elis Regina, porque ela tinha ajudado ele. Eu, de quebra, fiquei ali nesse momento também, fiquei amigo para sempre do Tim Maia, depois dessa ajudinha ali para a decolagem dele. Eu já sabia antes, a gente já conhecia o nome do Tim Maia, que ele tinha feito a música Não Vou Ficar, para o Roberto Carlos. O Roberto estourou essa música no Brasil inteiro. Era um funk com um arranjo de metais, tipo Earth, Wind & Fire, aquele R&B americano. E foi uma virada na carreira do Roberto Carlos, que cantava umas musiquinhas românticas, rockzinhos. O Roberto ficou adulto com essa música, que era uma música muito agressiva, de um cara mandando uma namorada embora. E a música foi feita a pedido do Roberto, que ele já estava com uma vontade de mudar e encontrou no Tim Maia o cara perfeito para fazer essa música que virou a carreira dele. O gordinho cantava, né, Luiz? O gordinho dava um banho, né? Quando saiu o LP do Tim Maia, todo mundo ficou bobo, com a habilidade dele de transformar uma música, um chachado, uma música nordestina, um baião do Luiz Vanderlei, que chamava Coronel Antônio Bento. Ele acrescentou os elementos do funk ali e acabou criando um gênero híbrido sensacional, uma mistura do funk com a música nordestina. Coralão, o gordinho dava um gênero híbrido sensacional, uma mistura do funk que virou a carreira dele. Ele ficou famoso, apareceu em todos os programas de televisão e começou a impressionar o público também pelo seu talento de comediante, as coisas que o Tim Maia falava. Tenho dito, estamos aqui, um som para vocês, muito amor, macrobiótica e música e muito exercício físico moderado. Tchau, um abraço, até mais. O mundo só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte nenhum enquanto não terminar. O estilo dele de apresentar as suas músicas. O mundo mexendo com os ossos, o disco me deu de sete velhos, vai ligar, um, dois, três, quatro. Uma salva de palmas nesse preto bonito, que preto bonito. Me dê motivo, três, quatro. Me dê motivo pra ir embora. Beleza, beleza. Maestro, maestro, com a sua permissão, com a sua permissão, Tava bom demais, tava bom demais, vamos continuar. Oh, Deus, 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 Deus. Isso tudo fascinou o público. O público adorava o Tim Maia. Aliás, o público sempre adorou o Tim Maia. Vivo ou Morto Mesmo depois que o Tim Maia morreu As músicas dele continuam rodando por aí Você pode ir a qualquer festa Chega alguma hora O DJ tem que botar a Tim Maia É o Vale Tudo, é o Descobridor dos Sete Mares É o Leme ao Pontal Alguma coisa do Tim Maia Tem que tocar pra ferver a pista Vamos dar pelo pau Leva, leva, leva Vamos você Vamos perder Vamos voltar Vamos bater Para de igual No mundo Vamos voltar Para de igual Todo mundo batendo o pau Só o metal, só o metal, só o metal Todo mundo batendo o pau Todo mundo refrescando o CC Então ele está mais Os compositores da geração dele Ele é o que está mais popular No momento ele só fez crescer Desde que morreu O público até entendia os shows que ele faltava E isso virou E isso chegou até a virar motivo de deboche Que eu me lembro de uma manchete célebre do Jornal do Brasil Que era na página de espetáculos, assim, numa sexta-feira Hoje, Tim Maia no Canecão Era com interrogação O anúncio do show dele Então, por que o Tim Maia faltava tanto show? É bastante simples Tim Maia não podia fazer temporadas de três, quatro shows, nada Porque acontecia o seguinte Primeiro show, ele ia Aí ele arrasava, como sempre O público delirava, ele ficava felicíssimo Chamava um monte de vagabundo para o camarim dele Inclusive, gente que ele nem conhecia E fazia uma festa no camarim E ficava ali a noite inteira Até oito, nove, dez horas da manhã Resultado, no dia seguinte Ele acordava completamente, sem voz Destruído completamente E aí faltava o show O Tim Maia veio ontem, ensaiou E nós estávamos esperando que ele chegasse hoje E ele não veio, não aparecia E vários telefonemas difíceis de decifrar Terminaram revelando que ele realmente não vem Se eu pudesse só cantar Porque quando eu paro de cantar, eu faço besteira, cara Se bem que uma vez ele fez de brincadeira Um show no Canecão Que era às sete horas da noite, num domingo E às cinco, ele ligou para o Canecão Para dizer que não ia fazer o show Os caras ficaram loucos Chamaram a polícia Uma fila gigantesca na porta Quando chegou 15 minutos para o começo do show Chegou o Tim Maia, todo feliz Era só uma pegadinha Que ele também tinha esse humor Ele fazia muitas coisas só para se divertir Eu fui uma das vítimas do Tim Maia também E contratei ele para fazer um show Noites Cariocas, no Morro da Urca A discoteca que eu tinha lá no Morro da Urca E tomei todos os cuidados Sabendo que era o Tim Mas chegou uma da manhã Nada do Tim Maia Uma e meia Nada do Tim Maia Quatro mil pessoas gritando o nome dele lá no alto Eu mandei um produtor lá na caseira Porque o Tim Maia estava Eu quero receber em dinheiro Tá bom, peguei Enchemos uma sacola de dinheiro Porque ela tinha dinheiro da bilheteria ali E diz que o Tim estava bebendo Estava na dele E não queria ir de jeito nenhum Aí o Duda milagrosamente convenceu o Tim Aí já era mais de duas da manhã Quando ele chegou ali na estação do Bondinho Do Morro da Urca Ele olhou o Bondinho assim e falou Eu não entro nessa coisa nem com anestesia geral Liguei lá de cima do Morro da Urca Bota esse maluco no telefone Tim, pelo amor de Deus Cara, tem quatro mil pessoas aqui Já estão gritando Elas vão quebrar tudo Vão destruir a casa Tim, pelo amor de Deus Faça isso pelos nossos filhos Foi patético assim Aí então ele se divertiu O pessoal estava bem Ele soltou uma gargalhada Daí pediu um uísque Foi tomando uísque Empurraram ele ali para dentro do bonde Igual gado para o matadouro Ele entrou ali no bonde Enlouquecido E aí subiu no bonde E finalmente fez o show E salvou minha vida E depois ele disse ali embaixo Ah, mas Tim, por que você fez isso? Ah, para sacanear meu amigo Nelson Mota Até melhor ainda Chegou uma parte Logo que eu liguei para o Tim Eu falei Pelo amor de Deus Você sobe Ele falou Olha os motos Vamos fazer um negócio aqui Você manda o público descer aqui para a praça E eu faço o show aqui Ele era assim Eu realmente algumas vezes eu não vou E sou meio assim Exigente realmente Com o show Mas é isso aí É para as pessoas Verem um bom show Para eles terem uma boa Uma boa apresentação do artista Entendeu? O Tim também era muito gordo Tinha negócio de tiroides Essas coisas Que ele comia feito um louco Também Né? Ele termina com 140 quilos Que ele dizia 140 e tal Nunca se sabe ao certo ali Ele cozinhava também Cozinhava bem Ele era filho de cozinheiro O pai do Tim Era um cozinheiro Tinha uma pensão na Tijuca E fazia comidas geniais O Tim foi acostumado A comer muito bem Desde criança E manteve isso Até o fim da vida Preciso urgentemente Parar de comer Se não eu vou engordar Cada vez mais Eu não aguento mais engordar Eu tenho que parar de comer Hoje é o dia do santo rei Anda meio esquecendo Mas é o dia da festa Do santo rei Ele chega um tocando Já vou andar violando Para Para em tudo Todo mundo batendo palma Segura vocês Vai Agora tá liberado Agora vale Todo mundo abaixando o bombrinho Acho que a grande característica do Tim Maia É a paixão pelo excesso Era o excesso de voz Era o excesso de loucura Era o excesso de peso O excesso de comida O excesso de álcool De cocaína De maconha Que ele chamava os bauretes Gilberto O tudo dele era excessivo E ele tinha reações Ele podia humilhar um músico Completamente a troco de nada E no dia seguinte Encontrar um outro músico Ele tirou o dinheiro Todo que ele tinha no bolso E dava pro cara Ele era de generosidades Excessivas E de mesquinharias Excessivas também Isso era o Tim Maia Eu aprendi a lidar com ele assim Aliás eu nunca encontrei Na minha vida Um artista Que não tivesse Grande admiração Pelo Tim Maia Podia ser de música clássica Sertanejo De rock De MPB Todo mundo reconhecia Que o Tim Maia Era um talento Excepcional O talento Indiscutível O timbre de voz Daquele timbre de voz Agradável Brasileiro Bonito Uma modulação Bonita De voz Tim Maia Foi um extraordinário Cantor Um grande cantor Ele também era músico Ele conhecia profundamente O seu ofício A coisa de ser músico E uma figura polêmica Engraçada Irreverente Por volta Ao final dos anos 80 A Gal Costa Estava popularíssima Além de todo o prestígio Que ela tinha Ela estava popularíssima Cantora Do povão Mesmo Um placando um hit Atrás do outro Logo depois de Baby A Gal estava Estrelíssima E Um produtor O Miguel Plops Teve uma ideia De botar A Gal E o Tim Maia Juntos Num dueto A Gal gravou Num estúdio Depois mandaram O Tim Maia Botou a voz Num outro estúdio E eles mixaram ali As vozes depois Ele ficou furioso Porque disse que a voz dele Estava atrás Da voz da Gal E obrigou a mixarem De novo Até que a voz dele Estivesse na beira Ele queria a voz dele Na frente da Gal Um pouco Mas ficou equilibrada E a música acabou Sendo um enorme sucesso Tudo vai ficar por conta da emoção Combinaram de gravar um clipe Para o Fantástico Quando chegou lá No clipe A Gal Costa Mandou avisar Que não ia Porque estava O vestido dela Estava atrasado O Tim Que tinha ido Ficou furioso Marcaram outra gravação E na outra gravação Ele não foi E mandou dizer A Gal Que o vestido dele Ele também estava atrasado Isso revela A figura polêmica Engraçada Que era Timaya Ele era maluco Mas era inteligentíssimo Então Ele tinha um humor Maravilhoso Ele debochava De todo mundo Todo mundo só pensa Na grana 70% 50% 4,4,5 Bonitinho Mas quanto deu na portaria Aquelas formigas Pensando na grana E graças ao meu bom Deus Eu não estou pensando Mais em grana Que eu já tenho um pezinho De meio lá Meu negócio é só Cantar bonitinho E tinha paixão Pela comédia Então com isso Foram surgindo Várias frases Do Tim Que se tornaram históricas Algumas viraram até Camiseta Como a sua célebre Não fumo Não cheiro E não bebo Mas às vezes Minto um pouquinho Essa é a boa Doutora Regia Aqui ninguém cheira Ninguém bebe Ninguém queima Viu caeta Mulher Já tem mentiroso Outra frase do Tim Que ficou histórica também Foi quando ele foi Se internou Numa clínica Para fazer um Um regime Para emagrecer E aí Entrou lá na clínica Passaram uns dias Dando ali Sopinha E caldinhos Para ele E ele ficou louco Fugiu da clínica Num caminhão de leite E foi direto Para uma churrascaria E depois me disse Ô Nelson Mota Eu cortei açúcar Álcool E gorduras Em duas semanas Perdi 14 dias Cada época é uma coisa Mas é a mesma coisa Entendeu? Porque tudo é tudo E nada é nada O Tim Maia O Tim Maia Atribuiu o segredo Do seu sucesso A metade De suas músicas Ser Esquenta Sovaco As dançantes E metade Ser Mela Cueca As românticas E ele tinha Toda razão Ele conseguia Encontrar um equilíbrio Entre as músicas Que botavam o povo Para dançar Incendiava a pista Como Vale Tudo O Leme Al Pontal O Descobridor O Sétimo Maia Tudo enlouquecia Qualquer pista E aí tinha hora Que a luz baixava Ficava romântico Os casais Se abraçavam ali Aí ele vinha Com Me Dê Motivo Com todas as suas Canções românticas Que fizeram Um enorme sucesso Me Dê Motivo Pra ir embora Estou vendo Estou vendo Estou vendo Contigo Melhor assim Melhor assim Como a grande característica do Team Maia É o excesso de peso De drogas De comida De humor E de talento Nós resolvemos dividir o programa Em dois De 75 quilos É o Tchau.